PNC News. Informação que gera valor. Trump imune imundo. Oriente Médio, sem remédio. Equador a droga. Francis, nosso vício. A única coisa que eu fumo uma coisa, eu fumo uma coisa 200 vezes. Me dá vontade de ouvir Wagner. Viva fome, não? Não, ouvi Wagner. Só para você não dar fome. Não dá fome de música, né, Francis? Fome de arte. Boa noite, obrigado pela companhia. Hoje temos Caio Blinder, Diogo Mainardi, Bruno Corano e Sil Coriatti. E o maconheiro Paulo Francis. Totalmente inócuo. Inócuo mesmo. Uma coisa que o maconheiro faz é feder. Isso aí não está, você não sabe disso. Como não sabe? Eu também 200 mil vezes maconha, não tem nenhum efeito. Não tem nenhum efeito. Viva Francis, vive la France. E viva o novo primeiro-ministro mais jovem e mais gay da história da França. 34 anos. Bonito e charmoso feito você, Diogo. Gabriel Atal podia ser seu filho. É o tipo de plástica que os franceses precisam? Bem, em primeiro lugar, é bom não correr demais, né? O cara acabou de assumir e o Macron queimou quatro primeiros-ministros em sete anos. Então, a gente não sabe se ele vai resistir muito tempo. Ele, com certeza, vai até as eleições do Parlamento Europeu. Depois, se o resultado for muito ruim, ele vai ser chutado também. Mas não tenho a menor dúvida de que é o tipo de plástica necessária para o centrão europeu resistir à direita. Porque ele é uma bela de uma guinada de um lado de renovação libertária nos costumes e, de outro, mais conservadora. O cara fez uma reforma da educação que proibiu a roupa, o vestido islâmico nas escolas, a volta do uniforme, o mérito nas escolas, matemática de Singapura. Então, ele é muito tradicional nesses temas que interessam ao eleitorado. E vai disputar com os golistas. Provavelmente, ele tem a chance até de unir essa área toda. O partido do Macron e os golistas. Já que a esquerda, o Partido Socialista, desapareceu, sumiu, evaporou, nunca mais vai voltar. E só existe uma extrema esquerda na França necessariamente minoritária. A competição é com a extrema direita. Eu acho que a Europa vai ficar nisso aí. Nesse centro-direita, contra-direita. E esse centro-centro-direita vai ter de se remodelar e se readaptar. Algo que deveria ter sido feito também nos Estados Unidos e que não foi feito. Não por culpa do Biden, mas por culpa do Partido Democrata. Então, o talento dele vem da educação. O currículo dele, melhor de todos, foi da educação. Mas ele é esperto. A primeira visita que ele fez, por exemplo, foi uma delegacia de polícia. É uma lei, ordem, família. Embora ele seja gay e tenha levado o ex-parceiro dele para o Ministério, o que já é uma estranheza, mas não na França, que tem esse tipo de promiscuidade. Apesar disso, foi para a delegacia de polícia para falar o quê? Que ele vai comer pelas bordas o principal discurso da Le Pen contra os imigrantes, contra a criminalidade, contra o, eventualmente, terrorismo islâmico. É isso aí. O estopim da mudança foi o fato que ele ficou do lado do Macon, quando o Macon falou que tem que fazer uma reforma mais dura de imigração, que foi aprovada no parlamento, enquanto a parte da base do Partido Macon foi contra. Ele é full gay e só metade judeu. É um defeito grave? Já é um tremendo progresso ser meio judeu. E metade ucraniano também. E metade ucraniano cristão ortodoxo, mas o Lucas faz questão de enfatizar o assunto de perfeição, que ele é meio judeu. Olha, a questão é a seguinte, qualquer pessoa judia, islâmica, inca venusiano, que consiga deter a Marie Le Pen é mais do que perfeita. Então, qualquer pessoa que cumpre essa função histórica é fundamental. Agora, falta combinar com os inimigos, porque a Marie Le Pen, que é esperta pra burro, se antecipou o Macon e o sucessor da Marie Le Pen tem apenas 28 anos. Chama Jordan Bardella. Mais grave do que ser judeu ou ucraniano é filho de italiano. Nascido nos subúrbios pobres de Paris. Imigrante pobre italiano. Ele já é o presidente do partido e é o sucessor da Marie Le Pen. Tem um problema, não é tão bonitão como o Gabriel, mas dá pro caldo, como diria o Neoncio Morto. Mas os jovens têm um apelo com a população, você põe gente na política. Sim, mas a extrema-direita também tem apelo. Ele passou a fazer política com 17 anos já na extrema-direita. Ele não foi da esquerda pra extrema-direita, ele sempre foi extrema-direita. É culpa da Itália. Alguma coisa errada veio da Itália. O senhor, o Biden e o Trump podiam ser bisavôs. Bisavôs ou bisavôs? Qual o correto? Bisavôs, eu diria. Também acho que é bisavôs, né? Eu acho que é porque é plural. Bisavôs do francês. E qual é a plástica que falta nesse país aqui? Tem alguma que cura esse país? Será que bisavôs? Eles têm o quê? Uns 45 anos de diferença? É tudo muito precoce na família. O cara que cobrou essa conta aí. Eu acho que é muito precoce a família com 45 anos de diferença ter bisavôs aí. Mas a avó eles poderiam ser... A metáfora vale e é pertinente. Eles são velhos, sim, são. Velho é bom também, então tá tudo certo. Eu acho que a plástica necessária seria a Michelle, né? Michelle seria uma plástica necessária. Porque o Biden, Biden gatinho, quando era jovem, ele era gatinho. O Trump sempre teve aquele biquinho de selfie, né? Que já era, já cansou, já pode esgotar. É engraçado você falar em Michelle, porque a Michelle não aparece na mídia liberal, na NBC, nas televisões. Aparece o tempo todo na Fox. Pra assustar, né? Fox. E os amigos republicanos falam, não, o candidato que resolve o partido democrata, numa vez, põe a Michelle. Eu também acho. E ela começou a dar entrevista essa semana, porque ela não falava sobre política, nada. Essa semana deu. Mas eu ainda acho que ela tem horror da experiência política. Mas eu, Diogo, apostamos anos atrás num candidato que era o Gabriel, que era o Pete, o prefeito de South Bend, onde eu estudei de South Bunda, gay, jovem, que a gente achou que podia ser... Jovem, casado, já tem filhos, que a gente achou que podia descolar. Ele fez a pior coisa. Ao invés de ser menino de educação, virou menino de transportes. E só tem problema de transporte aqui nos Estados Unidos. Então, a carreira dele, ó, espata e foja. Bruno, vou fazer uma pesquisa aqui. Você vai ser o primeiro. E a resposta é só sim ou não. Não tem se nem hipóteses. Então, é o seguinte, o advogado Trump, e o próprio Trump, a presidente Trump pisou na bola essa semana quando ele disse que, se o Trump for eleito, ele terá imunidade. O juiz é muito esperto. Perguntou, porque ela já tinha lido os papéis. Se o Trump mandar um escoadão no Team Six, que é aquela turma que vai e mata, né? Para matar o adversário político dele, quando ele for presidente. Ele terá imunidade? Ele pode matar? Ele tem liberdade de matar? E o advogado disse sim. Ele pode matar. Antes disso, quer dizer, ele só pode ser julgado se ele for julgado pelo Congresso, no impeachment, condenado pelo Senado. Mas aí, o Senado é republicano, vai condenar? Já passamos por essa experiência. Então, é conversa para boi dormir. Duas vezes. Duas vezes. O Senado não condena. Tem todas as provas, todas as vezes o Senado não condena. Então, você acha que o Trump vai ser derrubado na justiça pelos tribunais antes da eleição? Infelizmente, não. Sil? Não, não vai. Infelizmente, não. No! Infelizmente, se o senhor votou, o Jô concorda, diz que ele é imune. Mas o motivo, agora é importante explicar o motivo. Ele tem o controle do Supremo. Os republicanos controlam o Supremo. Então, por mais que a gente queira, assim como no Brasil, o Supremo está alinhado a uma vertente política, o que, teoricamente, seria absolutamente errado. Eu acho que não é a razão. A questão não é bem porque ele está na mão dele. É porque o Supremo não vai querer tomar essa decisão. Ok, mas não vai querer tomar... Não, não. Eu espero que seja 9 a 0 a favor do Trump. Porque ele já tem... Porque não cabe ao Supremo decidir isso. O Supremo não quer esse abacaxi. Já virou um embrólio judicial. Mas eles não são... O Supremo concorda em parte com você pelo seguinte. O Supremo adoraria fazer um presidente, assumir a responsabilidade do nosso tempo. Tanto poder que agora a gente faz presidente. Esses canalhas são capazes disso. Mas, do mesmo jeito que eles votaram contra a Mixo, numa hora decisiva, eu acho que lá dentro do Supremo, fora o canalha maior, que é o ministro negro... Clarence Thomas. Clarence Thomas. E o Alito. São dois que são... São dois canalhas. Mas o Clarence Thomas, eu acho que é difícil dizer qual é a pior. Fora, ali tem uma turma, inclusive por pressão de outros juristas, que falam, pô, esse cara a ser presidente é o maior desastre na história do país. Tem que ter uma consciência ali que eu acho que não vai deixar. Mas eu acho que o Supremo vai ser obrigado, apesar do que o Caio disse, a encarar isso. Então, eu também... O Supremo vai ter que deliberar. Mas, então, eu não entendi a sua opinião. O Supremo... Ele concorda com você. Derruba... Não derruba o Trump, porque eles são republicanos. O Supremo vai derrubar. Embora seja republicano, o Supremo vai derrubar. Vai derrubar. Torço. Porque eu disse que tem os dois canalhas, mas tem, talvez, uma consciência ali... De que o que ele está fazendo é errado. Então, torço, porque isso vai ser uma demonstração de que prevaleceu o correto e não a tendência partidária. E ele... Justiça. Não existe. Já não se fala mais em justiça. Fala em sistema legal. Não tem justiça mais. É verdade. Além dessa besteira dele no tribunal, essa semana, ele fez outras. Ele perdeu aqui na justiça em Nova York e falou lá disso. Eu fui injustiçado. Eu fui condenado por um tribunal num julgamento sem júri. Ele disse, não quero júri. Há seis meses, quando perguntaram, vocês querem um tribunal? Eu tenho um julgamento com júri. Mas quem ouve só esse depoimento dele não sabe que, no fundo, foi ele mesmo. Foi. É todo um mau caráter. Ele acertou desde o começo. Essa semana, agora, vamos ter o primeiro... Começa as primárias do caucus de Iowa. E exatamente oito anos tivemos em Iowa. E foi na véspera daquele caucus em Iowa que o Trump, a famosa declaração, eu posso dar um tiro em alguém na 5ª avenida e eu não perco votos. E está valendo. E está valendo. Ele acertou até agora. Que é um absurdo. E ele está fazendo barbaridade, você não perde voto. Olha que maravilha de capa. Essa da New Yorker, com o gorila aí e o botão dele pisando em 2024 para assumir o controle não só do país, mas do mundo. Ô Silvio, você aqui entende também de moda. Me explica que estilo de roupa é essa. Essa daqui, para mim... Estilo na pôdeu. Você sabe que eu diria que se o nosso saudoso Clóvis Bornai fosse vivo, ele diria que o nome dessa fantasia é Pavão Desesperado por Poder Marcha sobre Bandeira Estrelada. Sabe aquela coisa? Porque Kit é demodê, é ultrapassado, completamente ultrapassado. E você sabe quem criou, né? As fardas da bandeira... As fardas nazistas lá atrás. Mas é isso que eu ia te perguntar. Isso é uma farda nazista? Isso é. Isso é uma farda... Sim. Bom, é uma... A farda nazista era um pouco mais pura. Ela tem uma alusão, né? Ela faz uma alusão à farda nazista. E quem criou foi o estilista Hugo Boss, que foi vendidão do partido nazista, porque como ele conseguiu contratos para fazer as roupas do partido, ele acabou virando partidário. Ele já era, já gostava, né? Tinha simpatia com o tema. Quer dizer, Hugo Boss, né? Hugo Boss, esse que você compra roupas hoje. E também trabalhou com os nazistas. Coco Chanel foi espiã. Foi espiã, né? Foi espiã. Mas ela também desenhava o uniforme nazista? É, eu acho que... Dizem que sim. Eu não sei da história exatamente. Dizem que sim, que ela desenhava as mulheres. Os filmes, o que mais me impressiona, não só em filme de ficção, mas nas imagens reais dos nazistas, eu fico impressionado com o bom gosto do uniforme deles. O uniforme deles é mais bacana do que qualquer outro. Bom gosto de nazista, nada disso cabe no avião. Eu sou mais... Os uniformes mais alinhados que tinham e os soldados mais... Aquelas marchas mais disciplinadas. Você já viu marcha da tropa do Marrocos? É linda. Tem os pato, ganso, pavão. É maravilhoso. Falando em pato... Os países africanos têm marchas... Falando em pato e em ganso. ...universos lindos. Eu sou mais os italianos. Eu sou mais a seleção italiana descendo do avião a qualquer momento vestido Armani. Eu acho aquilo sim que é clássico. Aliás, outro palco que eu quero dar na Itália do Diogo. Essa semana foi uma vergonha. Centenas e centenas de fascistas com o braço erguido... Nossa, verdade. ...marcharam em Roma. Verdade. Muda para Portugal, Lu? Não. Isso não. Sobre silêncio da primeira-ministra italiana. Da primeira-ministra. E essa é a parte mais vergonhosa. Porque aqui em qualquer estádio, toda semana em qualquer estádio tem... Isso aí. ...a saudação nazista. Fascista, desculpa. Dupla razão para mudar para Portugal. Os fascistas e a primeira-ministra. Esse país aqui resistirá. Você falou na graça dos africanos marchando. Qual é a graça dos africanos no tribunal de Haia? É a ideia deles. África do Sul, né? África do Sul, né? O que mais impressiona na acusação da África do Sul de genocídio contra Israel no tribunal em Haia é quem está compartilhando. Tem o Brasil do Lula, mas não me impressiona tanto. Arábia Saudita, Turquia, Paquistão. São países, por excelência, genocidas. Então, os maiores genocidas da atualidade... Na versão do Caio Blinda? Não, na versão da história. Turquia, 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 Paquistão, Arábia Saudita. Arábia Saudita praticou genocídio no Iêmen, matando os rutes, a população local. Mas é o seguinte, Israel já perdeu de cara na opinião pública. Existe um genocídio diplomático de Israel, e quase físico, desde 1948. O que vai acontecer com Israel é o seguinte, esse é um caso muito complicado, como é o caso do Trump da insurreição. Qual a palavra-chave em genocídio? Intenção. Você provar legalmente intenção é muito difícil. E, de qualquer jeito, o caso pode demorar anos. Vai ter na próxima guerra de Gaza, talvez tenha uma decisão do tribunal sobre... Você passou por cima do apoio do Lula, essa monstruosidade jurídica, moral, um negócio espantoso que o Brasil tenha se colocado ao lado desses bandidos todos. Obviamente o Lula se reconhece e se vê igual a eles, mas com uma tese negacionista, maluca como essa, acusando o Israel de genocídio, quando eles são a vítima do ataque terrorista. O negócio é... Lucas, não defenda, por favor. Eu não vou esticar isso, não, porque Israel matou 23 mil, 24 mil. Não, eu não vou passar pano para Israel. Não vou discutir 23. Matou. Quem matou? Matou? Acho por acaso. Não, não, não. É uma guerra. Não, não. E é indiscutível. É absolutamente indiscutível que Israel não entrou ali, não entrou em Gaza com propósito genocidas. Quer dizer, eles não foram matando todo mundo. Eles estão caçando terrorista. Eu acho legítimo... Não há a menor dúvida de que a vítima como... Claro. O propósito genocida é um escândalo. O propósito genocida havia, até hoje, por parte dos terroristas do Hamas. Isso é indiscutível. É indiscutível também que o presidente brasileiro é um canalha incomparável. E levou o Brasil para um buraco diplomático do qual não vai sair nunca mais. O que não dá para negar... Eu não nego uma coisa. Eu não vou passar pano para Israel numa coisa. Não tem dúvida. É legítimo você acusar Israel, num tribunal, ou na opinião pública, ou diretamente, por crimes de guerra. Como os Estados Unidos. Qualquer país numa guerra, seus soldados, ou mesmo oficiais, praticam crimes de guerra. Isso é uma discussão totalmente à vontade para discutir. E não vou desconhecer isso. Eu estou de acordo que é dificílimo, impossível, quase provar genocídio. Claro. Mas, primeiro, eu falei com vocês que a opinião pública mundial ia ficar contra Israel. Eu já falei isso. Você perde 157 a zero na ONU. Há 4 mil anos, Lucas, a opinião pública contra Israel. Até aí eu te falei. Foi a primeira resposta. Israel é vítima de um genocídio diplomático desde que existe. Isso eu não vou desculpar. Israel perdeu de cara. Eu vou falar dos ruts. A gente não chega a lugar ainda. A gente concorda sobre os ruts, pelo menos? Isso é o que eu quero saber. Você não falou nada ainda. Os ruts estão dando tiro. E estão tomando tiro, ainda bem. E estão tomando tiro. E o que é que vai levar isso? Vai levar uma ampliação da guerra? Eu espero que não. Acredito que o Irã vai tentar controlar minimamente os ruts. Querem que eles continuem criando esses problemas no Mar Vermelho, aliados com o Hamas. Mas o Irã não quer uma guerra em larga escala. O problema dos ruts, eles são barra pesada. Eles sobreviveram a bombardeios genocidas na Arábia Saudita. E estão aí. Eles estão afim do martírio. Como o Hamas criou a guerra para destruir Gaza, os ruts estão destruindo ainda mais um lugar já destruído, que é o Iêmen. O mesmo grupo eram os ruts quando o famoso acidente com o helicóptero, que caiu no meio dos terroristas bombardeanos. Onde? Na Somália. Não, não. Os ruts... O ruts não é um grupo ético. O ruts é um cara. É uma pessoa. É o líder desses rebeldes. Onde foi? O acidente foi na Somália. Foi na Somália. É, isso foi em 92. 92, o helicóptero... É o outro lado do Mar Vermelho. O Iêmen fica do outro lado. Não tem nada a ver. E os americanos não vão fazer a mesma burrada que fizeram. Não vão se enfiar lá no Iêmen como se enfiaram na Somália. Diogo, que é o Equador. Se o Equador de hoje é o Brasil de amanhã. Eles estão em guerra civil, né? Um golpe do narcotráfico. É difícil comparar as duas coisas, porque o Brasil já se habituou a uma relação mais... Mais promíscua com a criminalidade. Eles controlam o próprio território. A gente finge que aceita isso daí. A gente morre de vez em quando, mas tudo bem. Tenta limitar o número de mortos a 50 mil por ano. E o Brasil convive com a criminalidade, como o Equador não pode mais conviver. Então, acho que o Brasil tende a manter essa situação de tolerância com a criminalidade. A gente é tolerante a qualquer tipo de criminalidade, mas a gente tem um presidente que já foi preso. A gente não vai haver guerra civil, não. A gente vai conviver com o bandido para sempre. Bom, Bruno, vamos, finalmente, com a notícia mais relevante ou mais importante, notícia econômica mais relevante ou importante essa semana nos Estados Unidos. Bom, a economia americana vai bem. Obrigado. Eu acho que o que teve de novo é que as coisas estão um pouco sem novidade, né? É mais do mesmo. Fica todo mundo nesse debate de quando vai baixar os juros. O que a gente ainda não sabe e não adianta ficar especulando. De novo, foi o papelão do SAC, do SEC. Não sei se todo mundo viu. Acho que na quarta-feira à noite, no Twitter, no X, no X, eles publicaram que estava liberado para que as grandes corretoras fizessem ETFs de Bitcoin. Explica o que é um ETF. ETF é como se fosse uma... Eu quero explicar de um jeito simples, né? Imagina que você tem várias ações de um setor. Em vez de você comprar cada uma delas, você compra esse ETF. Isso é um ETF. Isso é um ETF. É um pacote de ativos ali. Só que nesse caso é um ETF só de Bitcoin. E que no futuro provavelmente vai ser um ETF só de cryptocurrencies. E podem ter diferentes ETFs. Antes não era regulamentado. E aí estava todo mundo esperando. E os bancos pressionando para que os ETFs de cryptocurrencies, em especial de Bitcoin, fossem liberados. E ninguém sabia ao certo se iria ou não, teoricamente. Mas todo mundo sabe que nos bastidores, JP Morgan, entre tantos outros, estavam pressionando. Na quinta, sai no Twitter, no Twitter do SEC, que é a nossa CVM no Brasil, dizendo, está liberado. Horas depois, o diretor diz, não, foi um hacker que entrou no sistema, no Twitter, não procede. Isso aí está tudo errado. Nesse meio tempo, Bitcoin sobe. Aí todo mundo depois acha que então não vai ter. No dia seguinte abre o pregão, Bitcoin cai. Aí no fim do dia seguinte, ou seja, 24 horas depois, aí eles anunciam que não, realmente está homologado. Então isso mostra, primeiro, o papelão do SEC, mas do outro lado, o mais interessante, que eu acho que é a tradução de tudo isso, Folha, Veja, todo mundo me procurou para falar, eu dei entrevista para todo mundo, de ontem para hoje. Mas eu acho que qual que é o grande ponto? Porque as pessoas perguntam, não, então é uma forma de validar que Bitcoin agora é bom, não. Continua sendo um produto de especulação, não estou dizendo que é bom ou que é ruim, só que é um negócio que não tem parâmetro, pode virar pó, pode dar dinheiro. Especulação também dá dinheiro. É que as pessoas entendem que como isso foi liberado, então o ativo é confiável, não tem nada a ver com isso. Falam, então por que foi liberado? Porque os grandes bancos querem ganhar dinheiro. Então se você quiser comprar ar enlatado, e eu quiser vender ar enlatado, é o que mal tem. Você respondeu o final da minha pergunta, porque eu não posso entender o que os bancos têm interesse, e uma moeda que não passa por eles. Porque eles ganham dinheiro vendendo essa moeda falsa. Na verdade, esquece que é a moeda, eles vendem um produto financeiro. Compre esse produto que é lastreado. Que a gente mesmo não compra, a gente só vende. Nós não compramos essa porcaria não, nós trabalhamos com dinheiro de verdade. Mas olha que tem muita gente hoje em dia comprando. Mas fica mais fácil... Igual a história do China que te contou. Mas fica mais fácil para o público normal, para o público que não tem hábito, acessar e entender. Agora eu sei como comprar se eu tiver interesse, porque antes era mais complicado. Sim, isso é uma verdade. Mas eu só acho que atrai mais gente e cria o entendimento de que isso daí é uma boa... Afinal de contas, tem um ETF, está nos grandes bancos. É o Fidelity. O assunto é deixar o assunto sem solução. Mas é uma boa e sai dentro. Eu quero descovar, está conversado. O ar enlatado. O ar enlatado é uma boa. Vamos deixar o problema do Bitcoin e dessas moedas sem solução. Vamos para gente que sabe, numa lição de inflação com os professores Caio Blinder e Paulo Francis. Oi. Eu vou pensar. Agora eu só acho que não pode minimizar o papel do ministro da Fazenda, Francis, porque ele tem um papel na política cambial, essa questão do dólar, em política monetária. Mas qual é o papel que ele tem na política cambial? Como assim? Qual é o papel que ele tem na política cambial? Para ele é muito importante, em reuniões em coordenação com vários ministros, para ele é muito importante que não desvalorize o dólar. Eu acho que por conta do dólar, quanto mais valorizar o dólar, melhor para os Estados Unidos. Desvalorizar? Com o déficit comercial que os Estados Unidos têm, quanto mais valorizar, melhor. Valorizar. Está achando péssimo. Exatamente. Você não entende nada disso, você não entende absolutamente nada disso. O dólar foi desvalorizado, o dólar estava altíssimo. Você ia a Paris em 19... Valorizado pelo Bacon. Você lembra em 1810? Desvalorizado pelo Bacon. Numa reunião que houve aqui, eles tentaram embaixar o déficit comercial americano, que é altíssimo. A teoria dele é exatamente o contrário. A teoria do... Ele diz o seguinte, desvalorizar é uma política preguiçosa para você melhorar a tua balança comercial. Muito mais importante você incrementar a competitividade da economia. Essa política dele, o dólar está forte. O dólar está 40% mais forte que o Yen. Para ser inteiramente... Acho que o Japão está ainda dando uma pane, uma queda livre. Mas porque os americanos também não estão preocupados em segurar o Yen agora, porque a política cambial americana... Ele nem pode segurar. Como não entendo nada? Você que não está acompanhando o noticiário. Não, eu não acompanho realmente o que acontece no governo clínico, porque eu acho que o governo tem a menor importância. É verdade. Um governo que tem... Não, não tem a menor importância, anda todo mundo sozinho. Uma economia de 6 trilhões de dólares não é importante. Não, é dirigido... Mas não é dirigido por ele, nem pelo Rubem, é dirigido pelo Federal Reserve, rapaz. Está gerando. É tudo feito por... Meu senhor, está gerando. Você não leu o livro do Bob Woodward? Eu li. Ele fez tudo o que o Green desperdiço. Ele é um pobre diabo. Se você tivesse lido o capítulo sobre o Rubem, no livro do Woodward, ele disse o seguinte, ele teve um papel-chave quando o governo Clinton... Para convencer. Ouve um pouco, professor. Ouve um pouco, ouve um pouco. No começo do governo Clinton, ele teve um papel decisivo. O Clinton queria gastar uma grana preta com investimentos públicos. Falou, não, é o momento agora de disciplina fiscal. Mas como ele não conseguia passar pelo Congresso? Congresso democrata? Você manda, você manda e você negocia a França. O que negocia nada? Ele mandou, o que é isso? Todos os programas dele, a começar por essa babaquice médica dessa idiota, dessa mulher, Hillary Clinton, foram recusados às gargalhadas pelo Congresso democrata. E pelo Rubem. Você acompanha, lê as coisas. Esse é o salvador do Clinton. Esse sujeito salvou o Clinton de vazia um monte de... Ele deu uma certa respeitabilidade. Obrigado. Imerecida. 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 Ainda bem que ele não manda nada. Quem manda é o Greenspan, que dirige o Banco Central. E o Clinton não tem poder de nada. Isso é uma falácia. Isso é uma complexa falácia. Diz o Woodrow há o tempo todo. Estou trabalhando para manter os juros das letras do Tesouro. Diz isso o livro inteiro. Precisa aquele livro mal escrito, que o Woodrow não escreve um parágrafo em inglês certo. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Olá, pessoal. Eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu estou vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você Com Dinheiro, o programa que traz as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifembre offices, assets, administradores e as principais empresas de capital abertos para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias, ao meio de meia, aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Agora que vocês aprenderam tudo com o Francis e o Caio sobre inflação, nós estamos de volta com o Caio, Diogo, Bruno, Sil e mais lições do Francis. O que mais que ele faz? A única coisa que o senhor Fernando Henrique Cardoso fez no Brasil até hoje, aos dois anos de governo, foi seguir o plano do Soritamar Franco, Gustavo Franco e Gustavo Arrodo, que é o plano real. Não fez mais nadar com o presidente da República. É adorado, tem ibope gigantesco e vai ser reeleito e patati patatá. O Diogo, o New York Times, essa semana, disse que o Brasil deu uma lição de democracia nos Estados Unidos sobre as insurreições de janeiro, a dos Estados Unidos e a do Brasil. O livro, Como Morrem as Democracias, do professor Levitsky, de Harvard, explica qual foi a lição do Brasil. O professor Maynard sabe qual foi a lição, sabe a resposta? Eu sei qual foi a resposta dada pelo New York Times e pelo Levitsky. Eu acho que o New York Times precisa de uma lição de Brasil. eles precisam aprender como é que funciona essa porcaria desse país. Aí é tudo adesismo, tudo conluio, tudo uma sacanagem geral e foi por isso que o Bolsonaro foi expurgado da eleição, porque inclusive os bolsonaristas e um exemplo para o New York Times de comportamento é o Ciro Nogueira. Só por isso você sabe que o New York Times não entendeu patavinas de Brasil. o Ciro Nogueira e o Xandão. O Xandão é o cara que censurou a minha revista, tudo bem. Olha, eles tiraram o Bolsonaro das disputas eleitorais, mas também usando um subterfúgio. O cara tinha que estar preso, assim como o Trump. Nenhum dos dois está preso. No caso do Bolsonaro, usaram um subterfúgio, uma reunião que ele fez com embaixadores, nos quais ele disparou as delinquências habituais dele sobre urnas eletrônicas, etc. Mas só isso. O que houve é a prepotência do judiciário, do STF, que faz o que quer. Durante o governo Bolsonaro, eles tomavam um cafezinho escondido com o Bolsonaro, se acertavam com ele, livravam a barra do filho dele, livravam a barra dos bolsonaristas, não prenderam o Bolsonaro quando ele matou um monte de gente durante a epidemia de Covid. E agora, de uma hora para outra, precisando derrotar o golpista, inventaram um monte de... começaram a se virar, mas a inventar coisas. Assim como eles prenderam o Lula e tiraram da cadeia. O Brasil tem esse imponderável jurídico que os Estados Unidos não têm. Então não há nenhuma lição que os Estados Unidos tenham de aprender com o Brasil. Eles têm de fazer o trabalho que eles não fizeram, teriam de ter feito o trabalho que não fizeram, que vocês estavam discutindo, eu também acho. No outro bloco, o Trump deveria ter sido alijado dessa disputa da vida política dos americanos e deveria estar dentro de uma jaula neste momento. Os americanos não fizeram isso, mas não é o exemplo brasileiro que vale. Já que você deu uma resposta diferente da do New York Times, eu vou dizer qual é a resposta do professor e do Times. é que os políticos brasileiros, não o Xandão nem o Ciro Ronda... Não, o Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira. Eles se referem ao Ciro Nogueira, exatamente a isso aí. Mas não só os dois, eles se referem à classe, os líderes políticos bolsonaristas... Pois é. ...não apoiaram o Bolsonaro. Lucas, o exemplo citado é o Ciro Nogueira, exatamente, foi o que eu disse. Os governadores bolsonaristas não desconheceram o resultado das eleições, os próprios políticos no parlamento. O Centrão, na verdade. Na verdade, o New York Times fez um grande elogio ao Centrão. Fiquem com eles, levem para aí. Mas o professor Blinder quer fazer uma correção a favor do New York Times. No parágrafo 32, na linha 13, não sei o quê, eles dizem que sim. Perguntam se o Supremo Brasileiro, que se diz preservador da democracia, pode, ele sim, ser uma ameaça à democracia. Procura lá, inciso 12 da... Não sei o que está lá. Com lupa você encontra alguma lição de sabedoria. Pois é. Eu falo que não está todo errado, não, porque, já que falou, no ministro, vamos... Por que o ministro do Supremo Tribunal agora é o ministro da Justiça do Lula? Essa troca-troca... Por quê? Porque ele era o ministro da Justiça do Lula quando estava no Supremo. A resposta é simples, Lucas. Ele sempre foi o ministro da Justiça do Lula, ou sempre foi advogado do Lula dentro da STF. Então, eu vou fazer uma pergunta para a mesa, simples de novo. É a resposta também na base de só duas opções. O mandato Lula, de um ano, completou um ano esse ano. Então, a pergunta é a seguinte. A economia do Brasil vai bem. Vai bem. Vamos dizer que o Brasil termine com a inflação abaixo de 5, e a economia crescendo acima de 3. Vamos dizer... 2024? É. Se terminar assim, o Lula é capaz de entrar para o rol dos melhores presidentes da história do Brasil. É candidato aí lá. Mas eu quero saber quais foram os dois pontos fortes do Lula, só os dois, e os dois pontos mais fracos. Os dois pontos fortes foi ele não ter atrapalhado, e o segundo ponto também não ter atrapalhado. Os pontos fracos... Agora, os fracos. Os fracos, talvez, ele não ter conseguido ainda avançar com outras reformas, e ele insistir num Estado que gasta muito. Respondendo de bate e pronto, é uma pergunta completa. Tá legal. Sil? Pra mim, um ponto forte foi que, mal é mal, ele trouxe o Brasil de volta para o mapa internacional, e um ponto forte é que ele não é o Bolsonaro. Um ponto fraco é que ele fez um discurso bastante interessante, falando que ia tentar unir o Brasil, né, esse ano, desde o início do mandato. E eu não vejo ele fazendo nenhum esforço para realmente unir o Brasil, ao contrário, ele bate muito na direita, e não estou dizendo que não tem que bater, mas tem que haver diálogo para uma união, né? E o outro ponto fraco é que ele é o Lula, né? Para não ser o Bolsonaro, teve que ser o Lula. Então, é um ponto fraco. Você roubou minha resposta. Lembra que estava na ordem, era primeiro. O único ponto forte dele é não ser o Bolsonaro. O único ponto forte dele é não ser o Bolsonaro. Aí eu discordo de você totalmente. O ponto fraco dele foi justamente colocar o Brasil no mapa internacional com essa política externa que eu acho que é chamada. Quando vocês falam ele não ser o Bolsonaro, é um sinônimo do que eu disse, que é não atrapalhar. Não faz nada, fica quieto aí. Não, não, Bolsonaro é tóxico. Bolsonaro era doente, tóxico, era horrível. A pergunta não vale para mim, não, né? Eu já falei demais, eu acho. Não. Desculpa, Diogo. Não, não, não. Não, eu... Não. Não, posso ter... Claro que vale para você, mas começaram a falar aqui... O ponto forte dele é falta de caráter, falta de escrúpulos. Ele faz de tudo, faz qualquer tipo de composição, qualquer tipo de acordo, e isso permite que ele comande o governo. Por exemplo, pontos fracos é que essa falta de escrúpulos, às vezes ele acha que pode fazer tudo, e uma vez só ele achou que pudesse fazer tudo e acabou na cadeia. O outro ponto fraco é que ele é velho. Ele é velho para danar, ele não renovou o repertório dele, ele repete as mesmas coisas. Está gagar, está... O discurso dele, que era velho já em 2003, quando ele ganhou as eleições, está ainda mais embolorado, e acho que isso, para um país mais ou menos jovem como o Brasil, vai começar a pesar mais até do que o do Biden. É verdade. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o Brasil está indo melhor do que eu esperava. Agora, Bruno, os números da economia esse ano são quase idênticos ao da economia em 1948, na eleição de 1948. Naquele cenário, ganhou o democrata. Muito apertado. Ela serve como referência para a eleição desse ano? Infelizmente, não. Eu acho que a comparação que você quer fazer é porque o governo era democrata e mesmo as coisas não estando bem, inflação alta, etc., os democratas conseguiram permanecer no poder. Eu não acho que é o mesmo cenário hoje. é bem diferente. Eu acho que a única semelhança está que a gente estava no pós-guerra, tinha inflação movida pelo quê? Por algo muito similar que é movida hoje, que foi a escassez de produto, ruptura das cadeias de abastecimento, elevou os preços. A economia americana inteira ficou voltada para a guerra mundial. Então, a motivação da inflação é semelhante. Mas eu acho que todo o repertório, todo o cenário, toda a dinâmica, meios de comunicação, tudo é diferente, especialmente o rapaz aí da revista. Hoje a gente tem um Trump super combativo, que move massas, que tem um discurso que é envolvente. Então, é uma disputa bem mais complexa. Dois pontos. Primeiro, era a lógica perder a eleição. O Churchill perdeu a eleição em 1946. O herói da guerra perdeu. Quando acabou uma guerra... Era lógico que ele perdeu. E todo mundo achava que ele ia perder. A história clássica, no dia seguinte, ele com a manchete do jornal dizendo que o Dui, o republicano, tinha ganho. Foi uma surpresa. Outro ponto do Trump é isso aí. Hoje está uma dissonância cognitiva totalmente entre a realidade econômica e a visão do eleitorado. Para a metade do eleitorado está uma porcaria porque é o outro partido que está no poder. E seria vice-versa. Então, isso é um problema seríssimo, país. Você não vota com o bolso como deveria votar. Pode ser que ele já vai estar errado e até novembro isso mude. Mas hoje está isso. É irrelevante a economia. Você acha que está ruim porque quem manda no poder é o outro partido. Eu acho que não é irrelevante. Não, vamos descobrir até novembro. Ainda tem tempo. Se virar essa teoria. O senhor, a geração Z está saindo de fora. A alfa está entrando em cena. E é uma geração marcada pela pandemia, pela digital, pela muita desinformação. pela praga Trump. Então, é uma geração que já nasce perdida? Eu não acho que já nasça perdida. Eu não acho que nenhuma geração é perdida no final das coisas. Ela está entrando em cena. Não, ela já nasceu. Ela já nasceu. A geração alfa são os nascidos entre 2010 e 2024. É o Gabriel Atal, por exemplo. O primeiro ministro da França. Ele não é. Ele é millennial. Ele é um millennial. Mas eles são os filhos do millennial. Então, os filhos de uma geração completamente digitalizada já. Então, respondendo a sua pergunta, eu não acho que está perdida porque eu acho que o ser humano tem essa capacidade maravilhosa de se adaptar e não se perder ainda. Mas é uma geração que nasceu com o celular na cara, os pais filmando, porque os pais millennials são os grandes usuários de redes sociais. Então, eles colocam seus filhos nas redes sociais mesmo antes deles saberem dizer se querem ou não. É uma geração que, por isso, vai ter uma relação com privacidade muito diferente da que nós temos hoje. Vai viver um verdadeiro Big Brother. E vai ser, historicamente, até então, a maior geração que já existiu com mais ou menos 2 bilhões de pessoas. Agora, alguns pontos dessa geração são baixa educação. Então, o que aconteceu pós-pandemia é que muitos deles estão tendo dificuldades nas escolas porque existe uma dificuldade enorme de socialização no mundo real e isso gera uma ansiedade enorme nesse grupo de pessoas. Tem a questão do modelo híbrido existir, o modelo híbrido de ensinamento. Então, muitos são ausentes. Eles não só vão mal na escola e nos testes como o Enem, testes nacionais, eles vão mal, mas como eles são ausentes da escola porque eles não querem, têm medo de socializar. Então, isso tudo agravado por coisas como o mundo que um Trump deixaria ou o clima, a mudança climática, a crise climática, são coisas que estão na cabeça deles porque eles falam eu vou viver lá na frente e eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, gera uma ansiedade enorme. A minha opinião é que apesar da gente achar que é uma geração que já está muito preparada, o cérebro humano não evolui com essa rapidez das trocas de gerações. São milênios para a gente realmente evoluir. Então, o nosso cérebro ainda se comporta com depressão, ansiedade e todos os sintomas que a gente tem gerados por redes sociais, gerados por falta de socialização e tudo mais. Então, o sofrimento pode vir daí. Eu acho que você esqueceu um pedaço que é super importante. Me conta. Essa geração tem inteligência artificial. Então... E essa inteligência vai fazer a maior diferença nos próximos 10 anos. Mas é uma diferença de relacionamento com o outro, né? Ele vai continuar se relacionando com os equipamentos que ele tem e não necessariamente com a outra pessoa. com o recurso que a última... Com o recurso, sim. Com o recurso, sim. Mas tudo muda. Mas a relação humana muda com isso. Eu diria o seguinte, a maior limitação atual é global, é a educação. E a do futuro são as competências socioemocionais que estão absolutamente comprometidas que essa geração está vindo. Eu acho que o papel da inteligência artificial vai ajudar a resolver muitas coisas. Mas posso te falar uma coisa? O melhor amigo do meu filho tirou nota 10 hoje numa redação porque ele copiou tudinho do Tietchipiti e não entendeu. Meu filho ria porque perguntava pra ele mas o que você queria dizer com isso aqui? Ele não entendia nada do que havia escrito. Quase! O negócio foi sozinho e ele só copiou a mão. Então os professores eram estudados e eu não rio. Eu levou 10 da prova. Então você está implodindo a tese do Lucas. A inteligência artificial é contra... Mas a inteligência artificial é um problema tem um problema específico que é com inteligência artificial as pessoas falam ah, o ser humano pra você conseguir ter sucesso na sua vida você vai ter que aprender a ser técnico tem que aprender a ser um cientista técnico alguém que saiba olhar a tecnologia e não. Você sabe que o professor Scott Galloway que é futurista ele falou num artigo semana passada ele disse que a competência que você precisa aprender pra ter sucesso na vida é storytelling é contar histórias e o que significa isso relacionamento humano storytelling vem de você sentar em volta do fogo e conversar é como a vida é passada as tradições são passadas de um pro outro e as histórias são passadas então você saber fazer isso humanamente é muito mais importante do que hoje você falar é uma geração que vai ficar ela é forjada na inteligência artificial mas isso não significa que vai ter sucesso eu preciso encanador aqui e não consigo encontrar eu não quero nem um técnico em computador nem um storyteller se o cara soubeu consertar cano você precisa de um marido de aluguel como a gente tinha no Brasil esse é ótimo você queria nos contar uma história sobre uma coisa que interessa pra mim e pra você que não sei nem se é moda que é legging que se chamava no português em Brasil a gente fala legging a gente fala legging a calça justinha que a gente usa pra fazer exercício é que foi um destaque na feira na CES que é a feira de tecnologia que acontece em Las Vegas todo início de ano e ganhou uma menção honrosa como um wearable essa legging ela é especial porque ela ela chama We Stim We Stim significa Wearable Electrical Stimulator então o que ela faz enquanto você tá fazendo exercício ela capta as ondas elétricas do seu corpo que o próprio corpo da gente produz e através de fibras que são colocadas em lugares estratégicos do seu corpo ela devolve esses impulsos pro seu corpo e pro seu músculo de forma a aumentar sua performance diminuir fadiga e diminuir o tempo de recuperação então ela parece ser uma promessa incrível é de uma empresa coreana e eu só achei eu só achei a venda no site da empresa coreana eu não sei se tá a venda fora ainda mas é entre 66 e 100 dólares é bastante estimulante 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 nós voltamos no próximo bloco com bichos sopranos e boeing PNC News informação que gera valor você sabia que a Samsung tem uma subsidiária que é uma das maiores construtoras navais do mundo é isso mesmo por meio de uma subsidiária chamada Samsung Heavy Industries a marca conhecida por fabricar aparelhos eletrônicos é uma das três grandes construtoras navais da Coreia do Sul e uma das maiores construtoras navais do mundo o foco principal da SHI é a engenharia aquisição construção comissionamento e entrega de navios de transporte para a indústria comercial A companhia atualmente também conta com módulos topside de perfuração além de unidades de produção flutuantes para o petróleo e o setor de gás vendastes de pórtico para pátios e fabricação e instrumentação digital e dispositivos de controle para navios e outros serviços de construção e engenharia A SHI é especializada na construção de navios de alto valor agregado e para fins especiais incluindo transportadores de GNL navios offshore navios de perfuração de petróleo navios porta containers e também ultra grandes e navios tanquiáticos e você sabia dessa? PNC News informação que gera valor Estamos de volta com o Caio o Diogo o Bruno a Sil os bichos e o bicho Francis se você prefere falar sobre os bichos os sopranos ou outra coisa Eu posso falar sobre bichos Então o bicho é seu Eu vou falar sobre coelhos que se proliferaram Rabbit Já que eu falei da CES eu vou continuar falando dentro porque a CES é uma feira muito importante para quem curte tecnologia e ela está acontecendo agora em Las Vegas e outro produto que foi um destaque lá foi o R1 que é uma inteligência artificial de bolso um acompanhante de inteligência artificial de bolso que vocês vão ver a imagem aqui que é bem bacaninha uma coisinha pequenininha menor do que um iPhone ele vem com uma tela ele vem com uma moldura vermelho alaranjada assim com um botão que parece uma coisa muito lúdica parece uma coisa de um jogo dos anos 80 um brinquedo dos anos 80 e ele foi feito para você usar o assistente a inteligência artificial sem precisar de telefone o que ele faz também ele não aprende não é dentro do LLM do modelo de linguagem grande ele aprende na verdade com ações é um modelo de ações grandes então em vez de aprender com palavras e com inputs ele aprende com as ações e o seu comportamento então o que significa isso de uma maneira prática você vai ter um assistente de bolso que você pode pedir para ele desde tocar uma música para você no aplicativo que você usa no Spotify por exemplo até fazer uma compra na Amazon sem você ter que entrar nesses aplicativos além disso ele vem com uma câmera e isso eu achei fascinante você pega você abre a sua geladeira aponta a câmera para a geladeira e fala com os ingredientes que eu tenho aqui que prato saudável que eu consigo fazer e ele te dá as receitas por exemplo então ele faz essa leitura e ele vai aprendendo o seu comportamento é um equipamento que bateu recorde de vendas ele vendeu no primeiro dia após o lançamento ele vendeu 10 mil unidades aí no segundo dia vendeu mais 10 mil unidades e agora tem lista de espera para a terceira leva então assim é um sucesso estrondoroso a gente vai ver o que vai acontecer com ele na matéria de bichos sabe que a história que recebeu o maior destaque essa semana fora de Gaza dos bombardeios e fora da Ucrânia na Ucrânia nem tanto a Ucrânia está saindo da primeira página foi a história de uma mulher está na primeira página com duas páginas inteiras lá dentro porque ela quer pediu deixou um testamento que ela queria ser enterrada num cemitério de cachorros de bichos não é só de cachorro que tem perto de Nova York cemitério enorme o que não é mistério porque muita gente pediu tem lá parece que tem 9 mil pessoas enterradas com os cachorros mas o mistério é o seguinte mas por que que ela quer ser enterrada lá que durante dois anos eles pesquisaram não vou contar o final você pode até contar no final das contas eles descobriram que a mulher que o filho da mulher que tinha morrido ou de overdose há muitos anos estava lá enterrada nesse cemitério não sei como porque que o filho foi parar lá isso não fica claro então depois de dois anos eles descobriram que ela podia ser enterrada lá então ela quer por causa do filho não é por cachorro é por causa do cachorro ela também estava lá então a mulher foi enterrada lá Diogo você quer ser enterrado com o palmiro ou o palmiro enterrado na sua sepultura ele vai ser cremado não não eu quero ser embalsamado o palmiro junto com o palmiro eu quero ficar no sofá dos meus filhos pela eternidade filho neto bisneto tataraneto eu quero eu quero infernizar a vida deles ficando lá eu sentado e o palmiro no meu colo as duas múmias é maravilhosa essa visão você quer latir você é um homem de cachorro também com o seu Pelé você quer latir eu não quero ser embalsamado pelo amor de Deus ninguém vai pagar para isso em casa acho que você gosta de sopranos mas que você gosta do Pelé não olha eu gosto de cachorro mas eu quero dar uma excelente notícia sobre cachorro um assunto meio vamos lá sórdido vou me preparar parabéns para a Coreia isso finalmente proibiu que seja comido cachorro isso é um trauma na minha vida porque os países que se comem cachorro é Coreia Vietnã China e Filipinas seu país meu país quando eu fui conhecer a família da minha sogra meus cunhados não acredito não é possível me levaram num resumo para comer cachorro é assim que eu conheci meus cunhados em Bávio é o norte do país a minha mulher é do norte da província que é mais atrasada do que Manila era a capital filipina de comida de cachorro você comeu? tá louco ah bom eu quase matei meus cunhados as filipinas foram avançadas elas já proibiram comer cachorro há uns anos agora na Coreia foi legal porque o presidente da Coreia tem um monte de cachorro é cachorreiro é cachorreiro então ele proibiu agora sobre assunto legal 25 anos de sopranos 25 anos é um espetáculo é um marco na nossa vida é tão atual ainda que mora em New Jersey nós três sabe foi a série que abriu uma era de ouro na televisão americana em janeiro de 1999 há 25 anos e tornou a HBO o que é a HBO ela criou aquele slogan incrível não é TV é HBO e engatou com os sopranos e tudo foi caríssimo porque era tudo locação e no New Jersey tudo tinha que ser então se você mora na região metropolitana eu vou jogar squash numa cidade do lado da cidade onde tem a minha quadra de squash é onde tem a mansão do soprano eu vou no Cosco fazer compro é onde que está o clube de striptease lá o Badabimba sabe tudo na hora que você anda em New Jersey perto de Nova York tem uma surpresa colocaram Nova Gea no mapa e no HBO é errado quem colocou primeiro no mapa primeiro você está sendo ingrato foi a Rosa sua mulher que nasceu em New Jersey tem o Frank Sinatra muito bem o Bruce Springsteen então não ofenda bom jovem bom jovem também tem todos esses o Sinatra saiu corrente o Bruce Springsteen mas ele está lá ainda está lá embalsamado está embalsamado na praia mas a história é incrível custou tão caro os sopranos aí todo mundo quis fazer os sopranos e televisão ficou o streaming ficou cada vez mais caro conclusão da história estão todos quebrados estão todos quebrados mas o Gandalf e Newton e o Tony Soprano foi responsável por grandes personagens que vieram depois o Walter White do Breaking Bad o House também é o Mad Men a história que veio depois que era uma coisa igualzinho para o Dr. Chefão as duas famílias a família nuclear e a família criminosa mas a coisa do anti-herói eu acho que a coisa do anti-herói virou um personagem maravilhoso e é uma pena porque coincidiu com outra grande série espero que todos esqueçam que é o West Wing que era a série sobre um presidente bacana idealista na Casa Branca o Martin Sheen sabe uma série dark real e uma série xarope que era muito água com açúcar não é o West Wing imagina o Clinton era o presidente na época imagina por isso que era o Martin Sheen ali vou mudar de pato para ganso que voa Bruno você tem ações da Boeing? não tenho lamento acha que é hora de comprar eu acho que é uma tremenda oportunidade volatilidade é oportunidade então o investidor profissional com boa estratégia ele se beneficia da volatilidade mas as ações não caíram tanto e nem vão cair tanto vou explicar por que porque elas já tinham caído muito com o problema do Max anos atrás então a ação não tinha nem se recuperado então lógico eu não vou falar aqui os números mas ela estava num patamar de fato despencou pandemia Max e tudo mais deu uma subida grande aí ela vinha subindo recuperando agora opa mais um tropeço mas dessa vez não é um tropeço tão profundo é só um parafuso solto é só um parafuso solto só uma janela que escapou aqui mas vai ser recuperado mas você acha que consertando esses aviões tudo volta ao normal e conserta-se mesmo não sei eu estou perguntando completamente não do ponto de vista técnico o problema é simples eles já emitiram o aviso todos os aviões já foram ou estão terminando de ser inspecionados não é nada complicado então depois ele consertou o Boeing assim que consertar o Boeing manda pra casa do Diogo consertar os canos da casa do Diogo você confiaria você confiaria no engenheiro da Boeing na sua casa do Diogo ia faltar sempre um parafuso ô Diogo o Kai queria ouvir você falar sobre o Beckenbauer e a Sil sobre o Zagallo então um parágrafo de cada um eu sou eu sou cria da Copa de 1970 então esses esses monstros do futebol me acompanharam a vida inteira aliás eu deixei de amar o futebol eu assisto futebol todo dia praticamente mas o amor que eu tinha pelo futebol é ligado às lembranças de 1970 e a decepção de 1974 quando esse outro gênio do Beckenbauer ensinou como é que se fazia o futebol moderno o Brasil mais ou menos que perdeu a linha desde aquela época e não recuperou mais aliás ganhou duas copas uma graças ao o Zagalo mas só a gente ficou fora ficou defasado o Brasil já não é mais nada de futebol e essas mortes todas uma depois da outra coroam o fim do meu futebol o fim da minha vida é tudo meio tudo meio melancólico nos próximos programas vocês vão ver muitas pessoas que trabalharam com o France participando desse programa com comentários contando histórias sobre o France e agora nós vamos para um deles nós vamos falar sobre o France como ator e vocês vão ver um dos um dos colegas que filmaram o France e cuidaram do France comentando sobre ele e no teatro quando eu cheguei em Nova Iorque já conheci o France conheci o France do Pasquinho um jornalista famoso conhecido conhecido no Brasil mas a primeira experiência de encontrar fisicamente pessoalmente foi das melhores a gente estava num encontro num grupo de jornalistas que não eram muitos jornalistas brasileiros naquela época aqui em Nova Iorque e de repente lá vem vindo o cara e lá vem o Francis porque o Francis bebia rapaz o Francis bebia e ele ficava aquela voz e aquela arrogância dele ficava aquela voz e o pessoal ficava meio chato o pessoal fugia dele mas felizmente não durou muito porque acredito que por sugestão médica ele parou de beber parou de beber e ficou um cara aquele era um cara muito simpático muito agradabilíssimo aquela arrogância dele tudo aquilo só pra inglês ver era um negócio que ele fazia pra teatral aliás ele fez teatro não sei se vocês sabem certo ele fez teatro então aquilo é um negócio teatral e aí ele passou a ser logo depois uma dessas coberturas de eleição que o Brasil estava fazendo que a Copa fazia fizeram um teste com o Paulo Francis chamaram o Francis o Armando Alguira mandou fazer um teste com o Paulo Francis e ele aprovou aprovou foi aceito foi aceito e passou a fazer parte do grupo Você sabia que a Venezuela é o país com o menor salário mínimo da América Latina? Que esse continente é marcado por altas inflações e economias conturbadas isso nós já sabemos mas vamos ver quais são os três países com os menores salários mínimos da América Latina em primeiríssimo lugar sem surpresas aparece a Venezuela país que passou de quarta economia mais rica do mundo para quase 95% da sua população na pobreza atualmente o salário mínimo por lá é de 7 mil bolívares venezuelanos esse valor equivale a cerca de 1 dólar e 74 centavos por mês em segundo lugar eles os nossos irmãos argentinos o salário mínimo atual do país é de cerca de 87.987 pesos cerca de 415 dólares mensais e para finalizar esse ranking a República Dominicana aparece no terceiro lugar com 24.150 pesos dominicanos por mês aproximadamente 437 dólares o que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News são 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão independência e jornalismo sério não estamos plugados em nenhuma instituição financeira isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem convívio de interesse será ponte entre as notícias empresas especialistas e os investidores tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor informação que gera valor você sempre vai encontrar na BMC News e puniu os responsáveis da puta que o pariu é compreensível mas comentou tudo você passou para cá esse telefone mas você disse que eu não posso atender ah você não viu que eu estou gravando puta que pariu na semana passada contamos como nasceu o Manhattan Connection vocês viram o primeiro programa no estúdio conexão Caio Francis a falta do Nelsinho porque ele estava sem voz hoje vamos ter um outro Francis e vamos começar pelo começo o Francis tinha um pai alemão grande repressor disciplinador e queria que ele fosse diplomado mas o Francis era um cara era um aluno difícil e o pai não fazia muita questão da presença dele mandou o Francis para internar primeiro lá para primeiro lá para Paquetá e passou um tempo lá no São Bento e depois foi para o Santo Inácio do Santo Inácio passou uma temporada na Faculdade de Filosofia se interessou por teatro se apresentou numa companhia e foi contratado pelo Teatro do Estudante não tarda o Sol esse é o começo de Shakespeare de Romeu e Julieta e foram as quatro primeiras palavras em público já com o nome Paulo Francis foi num ele fazia o papel do Frei Lourenço em Romeu e Julieta eram poucos atores e o Francis tinha vários papéis inclusive ele sabia ele disse que sabia esgrima e botaram ele para lutar esgrima na peça ele escreveu num livro que é o afeto que se encerra que há poucas emoções tão intensas quanto aparecer num palco diante de centenas de pessoas diz ele que é uma suruba emocional a suruba dele durou só dois anos depois fez cinco peças chegou a ganhar um prêmio de ator revelação no segundo ano mas trocou o palco pela direção do teatro de comédia do Rio passou uma temporada na Universidade de Colômbia em Nova Iorque estudando literatura dramática o Francis nessa época tinha 22 anos depois o Francis foi ser crítico e ficou sete anos e foi muito influente como crítico ele foi mais feliz Diogo? Eu acho que não acho que a suruba dele durou a vida inteira e a influência dele esse contato com o público durou a vida inteira ele foi o jornalista mais influente da história do Brasil não tenho nenhuma dúvida sobre isso ele foi relevante quando o teatro era relevante nessa época em que ele era crítico teatral o teatro tinha essa essa importância depois disso com golpe militar as cinco exílio obviamente o teatro ficou menor do que ele e ele foi para o mundo a nossa sorte foi a ditadura militar que mandou o Francis para absorver o resto do mundo e transmitir para nós eu acho que para um meu depoimento pessoal aqui eu adolescente na prateleira da minha mãe encontrei o livro Opinião Pessoal do Paulo Francis que havia com a crítica teatral dele e descobri o Bernard Shaw que mudou a minha vida naquela época da adolescência pelo filtro do Francis que tinha essa generosidade ele queria mostrar as coisas para os outros para os leitores para o público essa generosidade intelectual dele fez com que ele transmitisse para nós um mundo inteiro ao qual nós não tínhamos acesso porque num país fechado como o Brasil da ditadura ele trazia uma coisa que a gente não conhecia e sobretudo ele tinha uma coragem de dar opiniões que era cerceada naquele momento as pessoas tinham mais medo de dar opinião do que do Paulo de Arara ele recusou o Paulo de Arara intelectual se abriu para o mundo e transmitiu essas coisas no teatro na crítica teatral e obviamente depois quando ele foi Pasquim na Folha de São Paulo Estadão e sobretudo na TV que era o xodó dele quando eu conheci o Francis em 1989 ele ainda não tinha Manhattan Connection a partir de 93 ele só falava em Manhattan Connection ele já tinha ele obviamente era um jornalista de enorme sucesso trabalhava na Rede Globo mas ele só falava em Manhattan Connection o que deu mais prazer ao Francis eu acho pelo menos na última etapa da vida dele talvez mais até do que a crítica teatral foi este programa e eu sou testemunha disso porque ele me ligava toda semana eu não tinha dinheiro pra ligar pra ele ele me ligava toda semana sempre muito generoso comigo e bom falava do Manhattan Connection que eu não podia assistir porque eu já morava aqui e você vai ver que nos próximos programas não só como ela a interatividade do Francis como ele se divertia fazendo televisão e como todo mundo se divertia com ele não só no vídeo mas na própria redação redação com o Francis era um dos lugares mais engraçados do mundo era com Nhonho Francis que era o apelido dele agora a história dele como crítico está muito bem contada nesse livro do Soldado Fanfarrão Soldado Fanfarrão que ele foi soldado nas peças dele e ele só fez cinco nesses dois anos mas ele é o Jorge Meira e ele o drama dele que o Francis passou cinco ou seis anos sete anos como crítico ele passou oito anos para tentar escrever esse livro ele ia pegar um ônibus em São Paulo ia para a biblioteca do Rio para fazer cópia das críticas do livro do Francis o Francis escreveu quase mil e trezentas críticas e aí acabava a máquina não funcionava a xerox não estava funcionando quando a xerox funcionava não tinha tinta ele pegava comprar a tinta com o dinheiro do bolso dele a tinta era descobriu que depois que a tinta era daquelas que evaporava tem um nome especial depois de seis meses a tinta evapora para poder usar o papel de novo a biblioteca não tinha dinheiro mas enfim ele marcou esses tantos o que a gente lê mais ficou marcou muito foi o tapa o insulto dele quando ele disse que a Tônia Carreira era uma atrizinha de terceira categoria e tinha se oferecido para posar de calcinha para as revistas americanas por dinheiro e levou um tapa na cara do Adolfo Shelley que era um produtor de teatro em público e não reagiu e depois escreveu uma coisa que eu acho surpreendente porque eu nunca vi o Franz pedir desculpa você já viu? não não e eu não entendi até agora porque ele pediu desculpa porque eu li graças ao livro que você me mandou eu li finalmente porque eu conhecia a história óbvia mas eu nunca tinha lido o que ele escreveu sobre a Tônia Carreira e é muito bem humorado muito afiado muito maldoso mas é um bom artigo não há por que se desculpar de um artigo tão bom o que eu acho que aconteceu é que ele interpretou mal algo que ela disse e ela achou que ela estivesse insinuando que ele era homossexual e na verdade não foi nada disso era maldade era maldade do Antônio Marília que era o colunista mais lido do Rio mais influente um sujeito enorme sedutor ele tomou das mulheres mais bonitas do Rio e algumas desfez dois casamentos com aquele corpão dele ele escreveu a Tônia Carreira tinha dito que o Francis era sexy e ele incluiu fez uma alusão que não era sexy como sedutor que era no outro sentido aí o Francis babacamente tomou as dores e escreveu aquele artigo imenso levou o tapa para a cara depois olha o que ele escreve olha aqui o artigo é sódido imperdoável uma das mais pungentes vergonhas da minha vida porque pessoal e mesquinho deliberamente cruel sem que houvesse motivo na zonzeira em que vivi o diário aceitei inexplicávelmente para mim até hoje uma interpretação suburmana de um colega de uma brincadeira que a Tônia Carreiro fizera comigo na coluna do Antônio Maria em O Globo ou seja além de cachorro me portei como um idiota que penitência eu queria ter o Paulo Francis embalsamado aqui no meu sofá depois ele trocou a crítica pelo jornalismo foi muito mais feliz na praia do carro porque ele trabalhou no Pasquim não, mas antes do Pasquim se ele foi mais feliz nessa praia ele foi mais rico ele finalmente ganhou dinheiro como jornalista como crítico teatral ele ganhava dinheiro como jornalista ele começou a ganhar dinheiro mas eu não começo mesmo quando ele era crítico teatral ele já era um cronista cultural ele trabalhou numa revista lendária do Brasil chamava Senhor e lá ele era eu não consigo visualizar o Francis de editor ele não me parece que tem uma disciplina gerencial igual a sua como a minha ou como o Bruno sabe mas ele era o editor e era o titulador da revista coisas que você não vê no Francis o Bruno é bom editor? o Bruno é bom editor? deve ser eu estou nojento esse paró mas o Francis era o titulador da melhor revista cultural do Brasil na época depois eu li numa entrevista do Francis que ele disse que as coisas aconteciam por acidente no meu caso ele recebeu um convite de quem do Samuel Weiner pra ser colunista político da última hora que era o jornal do regime do Goulart em 63 aí veio o golpe então o timing acidental foi esse porque ele virou colunista de um jornal que era o inimigo que virou o inimigo da ditadura o Weiner foi perseguido ele foi perseguido e tal e ficou numa situação de ostracismo um tempo ele trabalhava com pseudônimo aí foi trabalhar no Correio da Manhã mas na área cultural e a partir daí as coisas começaram a deslanchar outra vez em meio às prisões ele foi preso quatro vezes o total oito meses depois do AI-5 mas ele conseguiu trabalhar também na tribuna da imprensa jornal do Hélio Fernandes irmão do Milor e no Pasquim nos anos barra pesado ele foi pro Pasquim em 69 e como o Diogo falou é idade eu era muito novo mas eu peguei o final do Pasquim dele como adolescente 73 eu tinha 15, 16 anos eu já lia o Francis avidamente eu notava tudo que ele mandava ler eu lia eu ia lá você tinha que ler os livros aí ele veio pra Nova Iorque veio pra Nova Iorque pobre pobre com bolsa do imperialismo americano quem? Fundação Ford não com bolsa do imperialismo americano mas ele não tinha dinheiro o Francis chegou aqui nessa época que eu tava com ele o Francis tava pobre e triste porque o Francis era uma figura do Rio não era ninguém aqui aqui não era ninguém e no Rio ele era conhecido em qualquer lugar ele entrava num restaurante ele era figura da noite aqui ele só conhecia o Lucas aqui? não 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 ele conhecia o Luiz Hernando Mercadante ficou muito amigo do Mercadante que era chefe do Editor Abril ah ele veio na realidade ele veio na realidade ele era da realidade fez fama na realidade fez ótimas entrevistas com o presidente Frey com o próprio Paulo Francis e cuidava do Francis e ele me apresentou o Francis que tava amargo mas o Francis tinha boas conexões e ele conseguia um apartamento que ele não podia morar era ilegal que era da Universidade de Nova Iorque que era pra professores assim monumentais professores que tinham os poços mais altos na Universidade tinha direito àqueles apartamentos e a gente ia pra lá o Mercadante o Francis não sabia viajar quando ele ia passar um dia em Ostras esse dia eu fui lá a gente foi lá pro Mercadante fazer a mala pra ele ele tinha de botar uma calça duas camisas cueca e um paletó e o Mercadante eu tenho que fazer a mala do Presto a gente ia pra um restaurante que ele gostava ele tomava quatro duplos comia um bife desse tamanho e metia Wagner até meia-noite uma da manhã você fala nós temos que trabalhar você não faz boa nenhuma nós trabalhamos você é um homeless que tira mais um Wagner só mais um só mais um aqui mas o que salvou então a vida dele profissionalmente no sentido de dinheiro tudo foi quando ele foi pra Folha primeiro freelancer e depois contratado melhorou a vida dele mas o que isso resolveu foi a Globo agora só uma coisa pra não alongar ele foi expulso desse apartamento ainda bem né lei é lei numa festa na casa do Enfio eles caíram na besteira de falar do apartamento do Francis dava lá um correspondente do Jornal do Brasil que a namorada dele era responsável pra administração dos apartamentos mas você falou que não olha não é que o Francis tava puto porque na semana seguinte ele foi expulso foi despejado foi despejado daquele apartamento mas você falou que ele você falou que ele melhorou o Francis quando ele foi pra Folha eu sei porque eu lia lá os holerites lá né eu era editor numa época ele era o correspondente mais bem pago da Folha o jornalista era mal pago antes da Globo depois da Globo mas jornal jornal era mal pago ele teve uma mordomia você foi na casa dele logo no começo quando eu fui a primeira vez ele tinha um teletipo que a Folha apagava pra ele dar o PI dentro era uma mordomia jornalística mas o apartamento dele o primeiro quando ele foi expulso ah não aí não tinha nada eu conheci o telex dele também em casa era um negócio fantástico ele tinha o telex e o teletipo o telex pra ele mandar as matérias pra receber o noticiário ele não tinha que comprar jornal ele lia na fonte era um negócio olhar na flaca ele tava aquilo lá era uma mordomia espetacular aí o Francis dessa época que ele começou a Globo era perto da eleição do Reagan com o Carter a segunda em 80 a Globo tava organizando mesas redondas a Globo começou a cobrir muito bem as eleições americanas mandou uma equipe de mais de 100 pessoas mas fez uma mesa redonda em Washington eu acho que foi aí que a gente foi fazer o mercado a gente foi fazer a mala dele porque ele ia fazer eu participar lá na redonda então mas ele participou foi um sucesso e ele gostou muito da da brincadeira de televisão mas não foi contratado anos depois ele me fala Lucas eu eu acho que o futuro do jornalismo tá na televisão e eu perguntei você quer fazer você quer trabalhar na Globo foi difícil porque você sabe ele tinha durante os tempos dele de Pasquinha ele ofendeu o dono Roberto Marinho a família Marinho as organizações Globo era prato dele de paulada né falou eu queria então ele conheceu Armando Nogueira eu também tinha uma ótima relação Armando tava aqui e falei com o Armando ele falou faz uma entrevista com o Francis sem contar pra ninguém põe isso numa 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 lote pra mim e eu vou ver o que que a gente faz eu fui lá com o Henderson Royce desse apartamentinho bichuruca que ele tinha depois que foi despejado antes de começar na televisão na verdade o Francis teve que passar por um teste pra ver como é que ele ia se sair a Manogueira pediu que Lucas e eu fôssemos ao seu apartamento um labirinto de estante de livros pra fazer uma entrevista a entrevista deu certo foi agradável interessante mas no final Lucas resolveu fazer uma pergunta muito pessoal Francis não gostou e reagiu mal mas acabou na televisão no jornal da Globo fazia análise de cultura e política em princípio não tínhamos um estúdio as gravações eram feitas numa sala de edição pequena e muito limitada Francis era espontâneo não tinha ensaio nem roteiro era uma vez só do outro lado nós tínhamos por força de circunstâncias técnicas várias vezes que repetir e isso criou um clima de tensão um certo conflito entre ele e nós pra quebrar isso resolvemos então brincar e contar piadas pra ele ele gostou reagiu bem a isso e acabou se revelando debochado irreverente brincalhão também tanto que um dos companheiros resolveu apelidá-lo de Nhonho Nhonho pegou ficou e até hoje sempre foi sempre vai ser pra nós daquela turma o nosso querido Nhonho e o Henderson no final disse que eu fiz uma pergunta que o Francis irritou o Francis que deixou o Francis puto não deixou ele levou um susto quando eu fiz a pergunta porque eu não tinha mais assunto a entrevista já tinha uma hora e tanto não tinha mais que perguntar uma pena porque ele contou a vida dele inteira ele disparou aquela metralhadora dele e então eu fiz uma pergunta assim eu julguei um verde sobre nada era o que se chama na nossa no interior de Minas chamava capação você começa a falar de um assunto que não existe então eu perguntei ao Francis cadê seu filho então depois a gente conta o resto dessa história mas enfim o Francis foi perdoado a resposta sobre esse teste eu mandei pro Armando Nogueira cortando esse final comprometedor e em uma semana muito mais rápido do que a gente podia imaginar veio uma instrução por o Hélio Costa chamar o Francis pra contratar pra Globo e aí começa a história o Caio tá reclamando aqui me chutando aqui debaixo da mesa pô tá soprando até pra mim não dando nome não sei o que e que eu falei demais eu peço perdão nós deixamos vocês agradecidos e com mais uma dose de Paulo Francis que era importação maciça de tecnologia dos países avançados puta que pariu mas só quebrando a porrada essa cabida essa merda dessa gente não quer nem direito de viver PNC News Informação da